Boa tarde, meus queridos! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem aqui. Antes de começar esse vídeo, deixa eu fazer uma pergunta muito prática pra vocês. Você desligou o seu fogão? Ou aquela roupa que você tava passando, você já desligou o ferro de passar? Porque, minha querida, se você está sentada no sofá agora, meu querido, se você está agora vendo este vídeo e você não desligou, você só é mais um dos anoiados como eu, que tem essa mania de ficar louco pensando, minha Nossa Senhora, será que eu fiz? Será que eu desliguei? Será que eu fechei a porta da casa? O vídeo de hoje é pra você, meu querido, você que tem a mania de esquecer e você que precisa de ajuda. O vídeo de hoje é pra mostrar a vocês alguns truques que vão ajudar vocês naquelas situações. Naquela situação que você pensa muitas vezes que não vai ter como, que você está cagado mesmo. Antes de continuar esse vídeo, deixa eu lembrar a vocês que se vocês estão vendo esse vídeo, vocês já fazem parte do meu canal, então corre lá no YouTube e se inscreve no canal, né? Pérolas do Ricardo está cheio de vídeo legal e tem um monte de vídeo agora chegando também no final do ano, gente, a gente vai estar por toda parte desse mundo, então não peca a oportunidade, corre lá e se inscreve. Vamos acabar com esse momento de equitim aqui, porque senão eu vou ficar fazendo marketing, fazendo merchandising, fazendo um monte e a gente não vai fazer o nosso vídeo, sim? Então, roda aí e eu volto pra vocês pra explicar os segredos, os segredos da mente da pessoa aqui. Como eu estava falando pra vocês antes da resenha, esse vídeo, e esse vídeo, ele é literalmente feito pra mim, assim, não é que eu estou fazendo só pra vocês, ele foi feito pra mim, porque eu tenho uma cabeça, gente, que ela não funciona, eu não estou brincando com vocês, eu sou o tipo da pessoa que sai de casa e depois de 10 minutos de estar caminhando, eu paro, literalmente, pra perguntar pra mim. Eu tirei o ferro da tomada? Eu começo a pirar e eu tenho que voltar em casa. Então, pra acabar com esse tipo de situação, porque se você está vendo esse vídeo, você provavelmente já passou por isso também, ou conhece alguém que passou, então se você conhece alguém que passou, já passa o vídeo pra ele, dá uma olhadinha também. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês algumas dicas que eu uso pra não passar por esse tipo de merda. Tem vários livros que hoje em dia eu ensino as pessoas como trabalhar com o psicológico, como você não esquecer as coisas, como você conseguir trabalhar essa cabeça que muitas vezes não funciona pra nada. Principalmente pras pessoas que viajam muito, as pessoas que têm trabalhos fora e que sempre estão viajando, sempre estão conhecendo pessoas, você que está mudando de escola, você que está mudando de cidade, essa dica é pra você, sim? Quando você chegar num ambiente onde tem várias pessoas que você não conhece, a melhor forma de você conseguir a atenção das pessoas é pedir ajuda pra elas. Mesmo que você não precise, peça ajuda pra elas. Se você está na escola, peça ajuda pros seus exercícios, sabe assim? Mesmo que você saiba a resposta, peça a pessoa do lado pra ela te ajudar. Se você está no seu trabalho e acabou de começar o trabalho, peça ajuda ao seu colega de trabalho. Isso vai fazer com que você, muito mais rápido, já faça parte do ambiente onde você está chegando ali. Isso é uma dica, gente, que vale muito a pena. Todas as vezes que vocês estiverem chegando, que seja uma festa, que você sempre peça ajuda pra fazer alguma coisa. O pedido de ajuda vai ajudar você a tirar qualquer tipo de tensão no ambiente que você está chegando ali. Essa próxima dica foi uma das coisas que eu aprendi em um dos cursos de vendas que eu fiz e que faz muito sentido, principalmente se você quer alguma coisa feita na hora ali onde você está, naquela situação que você está tentando resolver e não consegue, porque tem um indivíduo que está empatado ali que não está te ajudando. Você não pode falar pra um corpinho que ele não consegue fazer uma coisa. Vocês já repararam o quão furiosos nós ficamos quando alguém está discutindo com a gente e olham na nossa cara e falam não, é mentira, você não consegue fazer isso. Então assim, o ser humano, ele não consegue, ele precisa provar o contrário pra você. Comece no meio da discussão dizer que ele não consegue fazer, que ele não está querendo que você faça porque ele sabe que você vai conseguir e ele não. garanto pra você que a partir daquele momento rapidinho ele vai querer provar pra você que sim ele consegue. A partir do momento que ele quiser provar pra você que sim ele consegue, meu querido, ele está fazendo pra você. Isso foi uma tática de venda que eu aprendi em um dos cursos do mundo que eu fiz e que me ajuda desde o dia que eu aprendi. Essa próxima, sim, olha, só de pensar, eu já estou pensando. Eu desliguei esse povo. Então gente, essa próxima é literalmente pras pessoas que como eu são umas lesmas de pensamento quando você vai ligar um fogão, quando você vai desligar um ferro de passar, quando você vai fechar a porta da sua casa. Essa dica é muito boa pras pessoas que têm esse esquecimento diário por causa dessas situações. A partir do momento que me ensinaram, já vem me ajudando demais, é que todas as vezes que eu vou, por exemplo, desligar o fogão, eu uso a mesma frase pra cada coisa que eu vou fazer. é como eu falo pato louco todas as vezes que eu vou trancar a porta. E parece ridícula você falar uma idiotice dessa de manhã quando você está fechando a porta. Mas é tão ridículo que você lá na frente depois dos 10 minutos que você caminhou, você vai lembrar que você falou pato louco. E se você falou pato louco, quer dizer que você fechou a porta da casa, meu querido. Isso é uma dica, gente, que assim, vem ajudando e mudou a minha vida. Parece ridículo, mas mudou a minha vida a partir do momento que me ensinaram. Se você vai lá e desliga o ferro de passar, fala coelho verde. Todas as vezes que você for desligar o ferro você fala coelho verde. Naquele dia quando você estiver saindo de casa, se você lembrar que falou coelho verde é porque você desligou o ferro, meu amor. Então assim, é uma dica infalível e se você não acredita, tenta a próxima vez que você for fechar a sua porta. Você é uma pessoa esquecida? Você vai lá e fala pato louco, você inventa a sua frase, mas tenta porque essa é uma dica infalível para você nunca mais esquecer nada antes de sair de casa. Essa próxima dica é principalmente para as pessoas que tem que falar em público e tem problema em falar em público. Se você é dono de restaurante, se você trabalha em uma boate, se você trabalha com pessoas, a melhor forma de quando você for dar um speech, quando você for falar com elas é ter uma garrafinha d'água junto com vocês. A primeira coisa porque a sua boca vai secar, meu querido, como o deserto de um saara. Ela vai ficar seca porque o nervosismo e a ansiedade e a tensão vão ajudar ainda no que você está falando para secar a sua boca. Então é sempre bom ter um pouquinho para estar molhando o bico. Mas a melhor dica em questão da garrafa d'água é que todas as vezes que vocês esquecerem de alguma coisa... Todas as vezes que vocês esquecerem de alguma coisa, vocês podem beber a garrafinha d'água. ninguém vai reparar e ninguém vai nem imaginar que você não lembrou daquilo ali. Se você tem uma reunião ou se você tem alguma coisa para fazer onde você vai ter que falar com muitas pessoas, não se esqueça sempre que a água vai ajudar vocês naquele momento em que você tem que dar uma respirada para lembrar alguma coisa que vocês têm que dizer. Ninguém vai reparar nada e você vai sair de lá com o seu speech feito e todo mundo contente com você. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoa que é totalmente doido as vezes eu começo a trabalhar a minha cabeça para ver o que é que sai que nem espremer uma laranja para ver o que é que sai para eu poder fazer vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado lembrando que se vocês gostaram não deixe de correr lá no YouTube se você já está no YouTube meu querido você já está meio caminho andado está vendo essa bolinha que está bem aqui do ladinho da minha cabeça aqui ó não deixe de apertar aí vocês já vão sair automaticamente para se inscrever no meu canal e se vocês ainda quiserem ter sempre informados não deixem de apertar o sininho aqui também que sempre vai estar mostrando para vocês quando eu lanço um vídeo novo tá bom? Fiquem com Deus eu espero que vocês tenham um dia maravilhosa e sempre lembrem que eu estou aqui sempre com vocês para trazer um pouquinho de alegria para vocês meu querido ó beijo no coração de vocês sejam sempre bons uns com os outros e a gente se fala no próximo vídeo tchau galera tchau